Imagine ligar o rádio e ouvir apenas os futuros grandes clássicos da música. Em 1965 foi assim. Sentimental eu sou, eu sou demais. Má vija. War is me, shame and scandal in the family. There is a house in New Orleans. The cold rising sun. Tanto tiempo disfrutamos de este amor. Nuestras almas se acercaron tanto así. Downtown, things will be great when you're downtown. No final place for sure. Downtown, everything's waiting for you. Ah, deixa essa boneca, fássame un favor. Deixa isso tudo e vem brincar de amor. Eu que não vivo, eu de uma hora sem você. Como posso estar em uma vida sem você? Eu quero postrar-me ao derrodias. Sim, porque te quero mais que a nadie. Ela adora uma cozinha. A gasolina é seu estrado. Diz que não sai comigo até Por que gasto seus sapatos? O que que eu faço do latim? Ei, 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 ei. Não sei o que será de mim. Não sei, não sei. Eu já não posso nem pensar assim, assim. Por que então deve estudar? Latim, latim. J'avais dessiné Sur le sable Son d'un visage 1965 O ano que nunca deveria ter terminado 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 O ano que deveria ter terminado O ano que deveria ter terminado